Sendo I o ângulo de incidência de um raio luminoso monocromático numa face de um prisma de vidro, de índice de refração N e ângulo de refrigência A, o mínimo desvio delta é dado por... Peraí. Tu vê, né? Ele diz que o ângulo de abertura do cara é A. Diz que o cara chegou com um raio, um ângulo de incidência I. Diz que o índice de refração do prisma é N e perguntou qual é o desvio mínimo que ele chamou de delta minúsculo. Qual é o desvio mínimo? Para ser um caso de desvio mínimo, nós sabemos que o ângulo de entrada é igualzinho ao ângulo de saída. Então quanto é que vale isso? I. Certo? Se isso aqui vale I, dá para achar o R, não dá? Dá para achar o R, porque nós sabemos o N, né? Nós sabemos o N. Para achar esse R, eu teria que aplicar a lei Snell-Descartes. Concorda comigo? Então ficaria o N do ar vezes o seno do ângulo de entrada é igual ao N do prisma vezes o seno do ângulo de saída. Concorda comigo? O N do ar é 1. O N do ar é 1. Ficaria seno de I é igual ao N do prisma vezes seno de R. Eu quero achar o R, né? Eu teria que passar o N do prisma dividindo. Eu teria que achar esse valor para poder descobrir o R, concorda comigo? Aí eu cheguei a te mostrar, eu acho, uma vez, que se eu quisesse isolar aquele ângulo R, eu escreveria arco seno do cara que determinaria o seu valor. Arco seno do seno de I sobre N do prisma. Tu vê, né, cara, quando a gente não tem os valores, escrever literalmente as coisas fica horrível, ó. Olha que coisa assustadora. Arco seno do seno de I sobre N do prisma. Que bizarro, né? Será que essa é a única forma de a gente calcular? Vamos ver. Primeiro, como é que seria o desvio na primeira face mesmo, meus amigos? Aquele delta 1. Como é que é mesmo o desvio na primeira face? É I menos R, porque isso aqui tudo é o I, tá vendo? É o APV, né? Então é I menos R. I menos R. Como é que seria o desvio na segunda face? Já que o I é igual e o R vai ser igual, também fica. E o que é o desvio total? É o desvio na primeira? Mais o desvio na segunda. Então ficaria I menos R mais I menos R. Por isso que o desvio mínimo fica 2I menos 2R. Ou ainda colocando o 2 em evidência? 2 que multiplica I menos R. Esse é o desvio mínimo. E nós achamos o R? Achamos, né? Nesse formato feio, né? Então, ó, não quer dizer que tenha que ter essa alternativa lá. Mas uma das formas de representar esse desvio mínimo, certo? Seria fazendo esta brincadeira aqui. 2 que multiplica I menos R. E quem é o R? O arco seno do seno de I sobre o N do prisma. Mas tem outra forma de escrever, sem dúvida nenhuma. Até porque eu não vi isso aí nas alternativas. Tinha algo disso nas alternativas? Não, né? Mas ele não falou que a gente conhece o A? Ele falou que a gente conhece o A, né? E nós já tínhamos visto antes que o A é igual ao R. O 1 mais o R. Mas como esse é um caso de desvio mínimo, eu posso dizer que é R mais R. Por isso eu posso dizer que o A é? 2R. Como é que era a forma do desvio mínimo mesmo? Deixa eu ver. O desvio mínimo fica 2I menos 2R. Só que 2R é o mesmo que A. Então fica 2I menos A. Qual a alternativa? B. Pessoal, por que você já não fez direto o 2I menos A? Porque senão ia ficar tosca a solução. Aí eu já te mostrei mais uma vez todas as equações. E tu vê, se eu fosse fazão vestibular, eu botaria isso aqui no gabarito. Muito mais ninja, né? Achar isso aqui seria muito mais ninja do que achar isso aqui. Tu vê, se o cara é tarado a ponto de começar a decorar as equações, se ele lembra que o desvio mínimo fica 2 que multiplica I menos R, ele na hora resolve o problema, né? Ele faz a distributiva ali. Se ele lembra que AR mais R, ou seja, A igual a 2R, ele já escreve direto isso aqui, né? Inclusive em alguns livros já vem aquela equação pronta ali. Que na verdade é o que a gente faz ao longo da física, né? A gente já vai resolvendo as questões para os alunos de maneira genérica, criando fórmulas. Para que depois ele aplique aquela solução genérica em uma solução pontual, né? Substituindo os números. Certo? Então é uma questão legal, tu, né? Da maneira como eu fiz aqui, parecia que poderia ficar muito complexa, mas quando a gente foi melhorar as equações, ficou bem bonitinha a solução. Sim. Antes tinha pedido qual? A 11 e 18? A 11 e 18. Vamos fazer todas. Temos duas. Temos duas.